Será que eu não posso pegar e investir todo o meu dinheiro em um determinado setor? O setor que mais vai se valorizar? O melhor setor daqui para frente? Então, é melhor eu diversificar entre setores ou concentrar, investir só em um? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual será o setor que mais vai crescer daqui para frente? Quando eu faço essa pergunta, talvez surja na tua cabeça assim. Bom, dado que nos últimos anos o setor que mais cresceu, se tu pensou isso, esquece isso. Porque tu não consegue prever o futuro. Nem eu, nem tu, nem os maiores especialistas do mercado financeiro. Inclusive, os 130 maiores instituições financeiras do Brasil erram ano após ano, todo santo ano, com uma disciplina invejável. É porque eles são ruins? Não, não tem nada a ver com capacidade. A gente está no presente, a gente não está no futuro. Então, esquece os últimos anos. A gente não consegue prever o futuro. Então, a gente não tem como saber qual vai ser o setor que mais vai crescer daqui para frente. Outra questão, e se a legislação mudar para um determinado setor? Por exemplo, para o setor de educação. O setor de educação, por exemplo, ele é muito dependente do FIES. As maiores empresas desse setor de educação conseguem ter uma linha de financiamento própria, mas somente as maiores. A depender se as regras do FIES ficam muito rígidas, pode ser que várias empresas venham a fechar polos, fechar campos. Ou algumas até venham a falir. E com isso, os imóveis vão ficar vagos. Agora, um prédio muito grande, preparado para uma universidade. Se ela já não deu certo em uma determinada cidade, em uma determinada localidade. Será que é fácil outra universidade vir querer alugar aquele imóvel ali? No momento em que eu entendo que eu não consigo prever o futuro. No momento em que eu entendo que a legislação, por exemplo, pode mudar e afetar totalmente um setor. A única coisa que eu posso fazer é o quê? É questão da necessidade, não é questão da escolha. Preciso diversificar. Preciso diversificar. Preciso diversificar. Preciso diversificar. Preciso diversificar.